Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade Estamos começando essa quinta-feira e infelizmente começando a quinta-feira com notícia triste Mãe e filho morrem em um tiroteio no Japií O carro que eles estavam foi alvejado com vários tiros Supostamente era um Uber O motorista não ficou ferido além da mãe de 33 anos e da criança de 5 Ainda estavam presentes o companheiro dela de 35 anos, conhecido como Emerson Lopes, conhecido como Doido Um jovem de 18 anos, conhecido como Tiago E os dois estão em estado grave, a criança que você vê na foto morreu e a mãe também Só quem saiu ileso dessa história foi o motorista E é destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente segue com as informações e vai lá pra Tefé, aliás, vai lá pra Borba Aluno de uma escola em tempo integral em Borba foi golpeado duas vezes com um terçado por um outro aluno que está foragido Eles teriam uma rixa, você acompanha o momento em que os estudantes prestaram socorro pra esse jovem Ele que é aluno de uma escola integral, ele pedindo ali socorro, olha, pedindo ajuda Os jovens estão lá tentando prestar atendimento pra ele Vem os pais dos alunos que também estavam tentando prestar atendimento Ele tá fora de perigo Mais uma violência sem tamanho Que aconteceu no município de Borba E é destaque no nosso programa da comunidade de hoje A gente também vai pra Tefé Quase 200 quilos de drogas são apreendidos Volta pra mim, Gesiel, aqui Quase 200 quilos de drogas são apreendidos Na zona rural de Tefé Dois homens são presos Celulares, dinheiro e um carro, uma picape Também foram apreendidos Mais um trabalho da delegacia Mais um trabalho da investigação Mais um trabalho de policiais Trabalhando no combate ao tráfico de drogas Me traz a imagem da loja Me traz a imagem da loja Do trio Trio roubando dentro de uma loja Num shopping Lá no São José Me traz a imagem Me traz a imagem que o casal tava lá Tentando roubar celulares Tinha um outro envolvido Tirando a atenção dos vendedores É destaque que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Mais um flagrante das câmeras de vigilância De dentro das lojas De eletrônicos É destaque que a gente vai trazer pra você O vídeo não tá lá ainda Daqui a pouco eu mostro pra você Que tem do outro lado Hoje também tem o nosso agora consumidor Uma mulher Uma cliente Uma consumidora Comprou um celular Que apresentou defeito Três meses depois da compra Ela obviamente Foi procurar assistência técnica A assistência técnica Não só não consertou o defeito do aparelho Como o devolveu com outro defeito E até agora No nosso canal da Intepo E clica lá no sinalzinho No sininho Pra você receber as notificações Tudo isso e muito mais Você acompanha a partir de agora No programa da comunidade Que já tá no ar E olha o que a gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa da comunidade Quatro pessoas foram baleadas Dentro de um carro Lá no Japinho 1 Você vai acompanhar as imagens agora Do veículo Onde você confere um possível caso aí De execução É destaque de comunidade Que a gente vai trazer pra você É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Só quem pagou o pato Foi o inocente Essa criança que você tá vendo na imagem E que acabou morrendo Com um tiro na cabeça A mãe da criança também morreu Momentos depois de dar entrada No hospital E pronto-socorro João Lúcio Dentro do carro Estavam ainda Emerson Lopes Conhecido como Doido E Luiz Thiago Um jovem de 18 anos Que já tinha passagem Na época que ele era menor de idade Pelo ato infracional Equiparado a tráfico de drogas É destaque que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado Ainda hoje A Meia Chapiama foi conferir Essas investigações Que no primeiro momento Se apresentam pra gente De uma forma Mas parece que nesse angu Aí tem caroço É destaque que a gente vai trazer pra você Daqui a pouquinho No nosso programa da comunidade Parece que nesse angu Tem caroço Só quem ficou vivo E sem ferimento nenhum Foi o motorista Que já chegou à delegacia Com contradições É destaque que a gente vai trazer Daqui a pouquinho Fica ligado Daqui a pouco a gente traz Esse detalhe pra você 10h58 Vamos pro assalto Chegou a imagem Chegou Chicão a imagem aí Chegou 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 a imagem Chicão Balança a câmera pra mim Chegou Solta a imagem pra mim Coloca a imagem no ar Você tá vendo aí as imagens De um assalto Um furto que aconteceu Dentro de uma loja De celulares Você vê ali ó Você vê ali ó Olha ali Olha o casal Olha ali o casal Olha o casal A mulher sai correndo Olha ali a mulher E o homem aproveita pra levar os celulares Vai levar os celulares agora Ela anunciou o assalto A vendedora correu A mulher passa o balcão Começa a levar os celulares do balcão Com a ajuda do cupincha dela Que tá ali olhando Esperando pra ver se aparece alguma polícia Olha aí Na lateral do vídeo Você vê Um homem de camisa rosa E boné branco E que é o olheiro Foi ele que deu o bisu Foi ele que deu a notícia Pro casal Que tava lá fora Dizendo assim Pode roubar Que tá fácil pra roubar Olha o momento Que a mulher recebe Olha aí o cara O cara entrou na loja Completamente identificável Dá pra saber quem é Foi identificado Quando ele nasceu Você tá vendo Qual é o rostinho aí Do bonitinho Que tava ajudando o casal a roubar Entrou na loja Entrou na loja Olhou tudo Deu um sinal pro casal entrar Me traz a imagem do casal Já no balcão Lá vem o casal entrando Tá aí os dois Que também dá pra identificar Os rostinhos deles Os dois aí Autores de mais esse furto Você tá vendo aí Eu não sei não Parece A Vanessa que tá hoje No comando do programa Aqui tá dizendo que parece Não sei se parece não Mas tá aí os dois Entrando desconfiados Na loja Entra na loja desconfiado Vão até o balcão De venda de celulares Traz a imagem do balcão pra mim Tá aí a moça Oferecendo pra ele os produtos Eles anunciam o assalto Anunciaram o assalto Mostraram a arma pra ela Sabe por que? Ela correu Olha aí o desespero Ela correu O que que os dois fizeram? O que que os dois fizeram? Se intimidaram? Não Pega a bolsa cheia de celular E foge Foge Traz as imagens dos três pra mim Que a gente vai pedir agora Pro pessoal identificar Tá aí o casal Telefone é 181 Pra você Que quer identificar Quem são os dois Tá aí Os dois Que você tá vendo aí Os dois Que você tá acompanhando Telefone é 181 Você não vai se identificar Vejam vocês Aquilo que eu tava conversando ontem A sensação de impunidade Eles entram calmamente Roubam sem medo nenhum Sem medo nenhum Pegam os celulares E vão embora 181 é o telefone pra você Dizer quem são esses três São três pessoas Que roubaram uma loja de celulares Levaram a loja de celulares Levaram a loja inteira praticamente Porque levaram todos os celulares Estavam ali no balcão Encheram a bolsa de aparelhos celulares E você vai identificar Quem são esses três Porque o rosto deles tá aí E é questão de tempo Pra que eles sejam presos A atendente correu Tá certa a atendente Vou ficar aqui Vou nada Tá certa a atendente Tá aí os três roubando Dentro de uma loja Ali no shopping E você tá vendo aí Mais uma vez o resultado 10 horas e 56 minutos Me traz aí Ainda hoje no programa da comunidade A gente vai trazer pra você Uma criança de 5 anos Acabou morta Depois de um tiroteio No carro em que ela estava Traz a imagem do carro pra mim Olha o carro aí Todo destruído Momentos depois do tiroteio Você acompanha ainda aí A população ao redor do carro Essa criança inocente Isso é resultado do tráfico de drogas O que que é isso? Mais uma criança Que teve a vida ceifada Por acerto de contas Pelo tráfico de drogas As primeiras investigações Da secretaria Dando o centro de comando E controle Reunião extraordinária Que teve hoje de manhã Já dão conta Prestem atenção Que essas mortes Que aconteceram ontem No Japim Já são resultado Da morte do Mel Que conhecido Líder de facção criminosa Do Mauazinho Que foi assassinado No domingo Nós trouxemos essa notícia Pelo Bruno Fonseca Aqui na segunda-feira Já traz pra gente As primeiras informações Então você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Já sabe que ontem Ontem já tiveram Três tiroteios Aqui na nossa cidade Uma no Nova Esperança No bairro da Paz Outro no São Jorge Onde um jovem Também foi alvejado E terminou a noite No Japim Prestem atenção Terminou a noite No Japim Onde morreu uma mulher De 33 anos A Maria de Fátima E uma criança O Herbert De 5 aninhos Dois Dois homens Seguem internados Em estado grave No hospital da cidade Um deles Conhecido como doido O Emerson Lopes Conhecido como doido E o outro Conhecido como Luiz Thiago Tem 18 anos Aí a pergunta Que você quer fazer Mas vem cá Marcia Me conta Me conta Me diz logo aqui E esses dois Tem passagem pela polícia? Tem Pior que tem O Emerson Lopes Conhecido como doido Em estado grave Tá lá ó Vai ou não vai Como diz o Peregrini O Urubu tá circulando Lá em cima do hospital O Urubu tá circulando Pra levar a alma Do Emerson Lopes Emerson tem estado grave Tem passagem na polícia Por receptação Já respondeu o processo Por receptação Luiz Thiago Quem é o Luiz Thiago O Luiz Thiago É um jovem De 18 anos Que quando era Menor de idade Cometeu o ato Infracional Equiparado ao crime De tráfico de drogas Tem que falar bonito Aqui no programa Da comunidade É assim que diz Lá na justiça Ato infracional Equiparado ao tráfico De drogas Quando o menor Comete o crime De tráfico de drogas Ou de homicídio Ou qualquer crime Ele não comete crime Ele comete ato infracional O Luiz Thiago E aí você que tá aí Do outro lado Me pergunta Vem cá Marcia Que história é essa Pra que que é O que que é O que que isso tem a ver O que que tem a ver Tem tudo a ver Porque segundo as primeiras Informações Da secretaria Extraordinária Do coronel Walter Cruz Já passou a informação De que todos Esses tiroteios Resultando com a morte Dessas duas pessoas Na noite de ontem Tem envolvimento Com brigas De facções Criminosas Brigas De facções Criminosas Que foram desencadeadas A partir da morte Do Melk No domingo No Malazinho Líder de facção Criminosa Que foi assassinado No domingo Volta pra mim Volta pra mim aqui Volta aqui pra mim E aumentou A cota Da responsabilidade Quem mais tá envolvido Os foragidos Do CDPM2 32 surgiram Em maio Quantos foram Recapturados Mais ou menos Aí uns 10 12 Alguns morreram Tem ainda Um bocado livre Quem são Os foragidos Do CDPM2 Bandidos Perigosíssimos Condenados De justiça Por envolvimento Em facções Criminosas E tráfico De drogas Esse é o saldo Mais uma criança De 5 anos Morta Vai ser enterrada Nas próximas horas Vai ser enterrada Nas próximas horas Uma criança De 5 anos Que não tinha nada A ver com essa sujeirada Que não tinha A ver nada Com essa imundice Que é o tráfico De drogas Daqui a pouco Eu vou trazer pra você Sabe o que é isso? Por que que líder De facção criminosa Briga? Droga! Pera aí Não ouvi Por que? Droga! Líder de facção criminosa Briga por droga Sabe quem tá brigando Se pegando Se acabando Todo agora Traficantes lá De Tefé A polícia conseguiu Aprender 200 quilos De drogas No município De Tefé Com essa droga Toda A polícia Também apreendeu Celulares Apreendeu dinheiro Uma micharia De 1.500 reais Aqui Uma micharia De 1.500 reais Apreendeu também E um carrão Uma picape Mitsubishi Aprendeu Enche a tela Pra picape Pode encher a tela Me tira do ar Que eu não interesso Muito não O que interessa É a notícia Enche a tela aqui Com as fotos Que a gente tem Das apreensões De drogas 200 quilos Olha aí O tamanho De drogas Olha Tem música especial Pra 200 quilos De drogas Ricardo Tem música especial Pra 200 quilos De drogas Não tem não Pensa aí Numa música especial Pra 200 quilos De drogas São 200 quilos De maconha 190 Tá minha gente Tô arredondando Pra mais Pra fazer uma conta Redonda pra você Que tá aí do outro lado Quase 200 quilos De maconha Quase Tá aí a polícia Palmas pra polícia Eu quero palmas pra polícia Que tá combatendo Polícia militar Volta a imagem da polícia Volta a imagem da polícia Põe a imagem da polícia Pra mim aqui Que eu quero ver a cara dos heróis Tá ali a cara dos heróis? Coloca pra mim aqui na tela Enche a tela Com a cara dos heróis Não mostra a minha cara Não que minha cara Não interessa Não sabe por quê? Porque eu fico aqui Mais condicionada Depois eu vou pra minha casa Dormindo Aconchego do meu lar E eles estão Na luta Combatendo a criminalidade Palmas pra polícia Que fez mais uma apreensão De 200 quilos de entorpecente 200 quilos de drogas Apreendeu o carrinho deles Dos traficantes Uma picape Mitsubishi E também Me dá aqui Nilza O que a Nilza tá querendo me dar? Me dá aqui Nilza Me dá aqui Me dá aqui Os foragidos Que a Nilza tá me trazendo aqui Qual é, hein? Três meses de fuga A gente vai já falar aqui Desses foragidos Ainda tá procurando 21 Ainda tá procurando 21 foragidos Foi a fuga do dia 27 de maio Dia 27 de maio Lá pra maio Não me lembro direito qual foi a data não Foi lá Qual foi o dia? 16 de maio fugiram 32 E dois, né? 37 32 Por aí Fugiram 13 já foram recapturados Dois O Ajeu e o Cagão Foram recapturados Cometendo crimes Tá aqui Daqui a pouco eu vou trazer pra você Tudo isso aqui direitinho Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso aqui, ó Essa lista aqui Fecha aqui essa lista aqui, ó Aqui a lista dos foragidos, ó Essa lista aqui Tem a ver com A morte do Herbert Tem a ver com a morte do Herbert Uma criança de 5 anos Que não tem nada a ver com essa imundice Que é o tráfico de drogas E morreu com um tiro na cabeça Tudo bandido de alta periclosidade Playboy, Manucaio, Macaco, Buiu, Jerry Tudo fugido, tudo foragido Tônei Todo mundo foragido E bandidos de alta periclosidade São criminosos, líderes de facções criminosas Esse é a criança de 5 anos Uma criança de 5 anos Que morreu com um tiro na cabeça O que é que vai ser feita da nossa segurança? Essa é a pergunta O que é que vai ser feita da nossa segurança? Essa é a pergunta Essa é a pergunta Você que tá aí do outro lado Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Detalhes desse caso A polícia está trabalhando pra tentar Entender esse caso Entender isso aí Pra você poder ficar a par do que tá acontecendo Mas a gente tem o saldo de uma criança morta Infelizmente É destaque que a gente vai trazer já já pra vocês São 11 horas e 4 minutos Vem aqui comigo Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque a vida tá é ruim Pelo menos os parentes dessa criança agora Vão enterrar daqui a pouco essa criança Infelizmente uma tristeza Uma notícia péssima Vamos trazer Vamos mudar de assunto Menizar aqui um pouco a notícia Pra trazer pra você que tá aí do outro lado Um destaque Destaque da Liga dos Campeões Liga dos Aprovados E da UniNorte Vamos lá trazer pra você que tem do outro lado Destaque Professor Novembro tem Prova do Enem E a gente vai trazer pra você informações Professora Vera É isso? Vera Roda pra mim Liga dos Aprovados Enem 2018 Dica do Professor Olá pessoal Sou a professora Vera Antunes Graduada em Letras Professora de Português A dica de hoje é sobre concordância nominal O adjetivo anexo Concorda com o substantivo Exemplo Seguem as planilhas anexas Ou Segue a planilha anexa Lembrando que se está no plural Tudo para o plural Se a frase está no singular Tudo no singular Não esquecendo que existe uma singularidade para a expressão em anexo Em anexo é invariável Exemplo Seguem os documentos em anexo Fique atento Não basta memorizar as regras É necessário aplicá-las Além disso Ser aprovado no vestibular É estudo Não é sorte Oferecimento Uninorte Conteúdo As tem cursos e vestibulares Apoio Livrarias Lira É estudo Não é sorte Aí tem gente que está na escola estudando Regime integral Lá no município de Borba Aí se desentende Por que isso acontece com o aluno O que vai acontecer Se você se desentender Hoje no século XXI Com o aluno Tu leva duas terçadadas Foi isso que aconteceu Com o aluno da escola integral Do município de Borba Você acompanha o momento Em que ele pede ajuda Dos colegas E pede ajuda ali Dos professores Que estão na escola Olha aí Olha aí Os alunos tentando ajudar o colega Que acabou de levar Dois golpes de terçado O menino que deu os golpes Está foragido É destaque para daqui a pouco Depois do intervalo